Olá amigos e amigas, neste episódio veremos o informativo do touro gisleiteiro, Bajaro da Epamig, a sua origem, características, pedigree, provas e genotipagem. Bajaro da Epamig, nasceu em 19 de 1 de 2013, registro FGVP 1983. Pai, vaidoso da Silvânia, EFC 441. Mãe, Bajar da Epamig, FGVL 633. Bajaro é de criação e propriedade da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a Epamig, Fazenda Experimental Getúlio Vargas, de Uberaba, Minas Gerais. Touro Vermelho Gargantilha, de bom comprimento corporal, bons aprumos, boa abertura de peito, barbela flexível, boca e espelho nasal largos, cabeça bem caracterizada. Olhos pretos, orelhas médias, largas, encartuchadas e gavionadas, perfil de crânio ultraconvexo, com leve goteira na manrafa, saída de chifres na linha dos olhos, pescoço médio, de boa inserção, de musculatura evidente, cupim mediano, bem aderido na cerneira, linha de dorso reta, garupa bem nivelada, de ângulo levemente inclinado, costelas espaçadas e longas, aparelho reprodutivo bem corrigido. Seu pedigree é composto na linha paterna por vaidoso da Silvânia, touro provado positivo e consistente para produção leiteira, filho de benfeitor raposo com rocara em dúzia ômega. Na linha materna, Bajar Depamig, que tem lactação real de 4.000 kg, 472 gramas de leite, em 305 dias, em manejo simples a passo. Bajaro está em teste de progene, pela Embrapa e ABC Gil, com previsão de resultado para 2022. Na ABCZ tem um PTA leite estimado em 501 kg, 45,8% de confiabilidade, genotipado A2A2 para beta-caseína. A sua avaliação para corte tem índice ABCZ de 4,78% e a DECA 4. São atualizações de 2021. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.